Antes de dar início a entrevista com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, vamos conferir as notícias que foram destaque essa semana na Justiça Federal. Lançada no Superior Tribunal de Justiça, a 13ª edição do Prêmio Inovare. Este ano o tema será livre para as categorias Juiz, Tribunal, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Justiça e Cidadania. Os interessados podem apresentar práticas acessando o site do Prêmio Inovare. As inscrições vão até o dia 12 de maio. O Inovare foi criado em 2004 com a missão de identificar, premiar e disseminar iniciativas que colaborem para o bom funcionamento, eficiência e modernização da justiça brasileira. A JUF é uma das parceiras do projeto. O presidente da JUF, acompanhado de outros magistrados da associação, participaram do lançamento da versão traduzida em português das regras de Bangkok. A solenidade foi no Supremo Tribunal Federal. O documento traz as normas de tratamento de detentas e as medidas não privativas de liberdade para as infratoras. De acordo com dados do governo, o Brasil é hoje o quinto país com o maior número de mulheres presas, um total de 37.380, o equivalente a 6% da população penitenciária. Durante o lançamento, falou-se da falta de estrutura do sistema carcerário para atender as mulheres. O sistema prisional brasileiro cresceu muito nos últimos anos e, além de dar condições dignas a todos aqueles que estão presos e presas, é importante que as mulheres tenham condições especiais devido à sua natureza e ao seu gênero. Por isso, esse documento é de suma importância e revela-se sobre maneira imprescindível nesse momento que vivemos para darmos mais dignidade e qualidade de vida às mulheres presas. A partir do momento em que o presidente do CNJ coloca essas regras em evidência, entram no foco dos magistrados também. Então, se elas estavam esquecidas, a partir de agora elas passam a ser mais lembradas.